...unas eletrônicas existe no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas. Não somos nós, nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria. E esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter.